A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por favor, não... Não quando estamos tão perto. Por favor. Ele mentiu pra você. Pra nós dois. Olha ele! Mas olha mesmo! Minha criança... Você conseguiu... Você trouxe ele de volta. Você trouxe ele de volta. Eu venia de volta. E a CIDADE NO BRASIL Quutar o FIIR? Jesus, Jesus, Jesus! Vem, vai, vai, vai! Segura! 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 Contemple diante de ti, seu benevolente guardião da galáxia. Contemple diante de ti, seu benevolente guardião da galáxia. Contemple diante de ti, seu benevolente guardião da galáxia. Contemple diante de ti, seu imprescindible guardião da galáxia. Contemple diante de ti, seu benevolente guardião da galáxia. Contemple diante de ti, seu benevolente guardião da galáxia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto